Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura, na aventura de hoje em busca do ouro, estamos na trilha dele aí, se vamos encontrar eu não sei, vamos entrar mata dentro aí para ver se hoje nós resgatamos alguma coisa de ouro para mostrar para vocês, então acompanha essa caçada que hoje vai ser eletrizante, a gente vai começar fazendo uma pesca magnética jogando o nosso imã dentro desse rio, por quê? Chega aí gente, só para vocês ter uma noção o que que acontecia aqui, aqui uma trilha feita por escravos, então hoje não dá para ver porque está uma correnteza muito forte, a água teve uma cabeceira d'água muito forte, mas é tudo feito por baixo aqui assim, a mão feito com blocos de pedra, então é uma coisa feita à mão, antes eles desviavam esse rio, fechavam o rio aqui e abriam ele mais para baixo, colocavam os pelegos, tapetes de carneiro, né, e aí depois se juntava bastante pó de ouro, bastante pepita de ouro, eles desviavam o rio de novo para cá e os escravos ficavam trabalhando, então é um lugar que tinha muito ouro nessa região, tinha não, tem ainda, só que jogar o imã aqui está impossível, eu vou descer um pouquinho mais para baixo, olha para vocês verem aqui, olha como que a água está forte, só para vocês terem uma noção aí, então eu vou um pouquinho mais para baixo aí, porque aqui está perigoso. Encontramos uma curva aqui que a água é um pouquinho mais tranquila, então eu acredito que se tiver algum material, que tenha alguma coisa que tenha vindo de lá, ai meu dedo, ele vem e para aqui nessa curva, teve muita rebelião nesse lugar aqui, nesse rio aqui, diz que era cheio gente, cheio, o homem tinha mais de 200 escravos que caçavam ouro para ele aí, vamos ver se a gente encontra alguma coisa com o imã desse próprio pessoal, né, olha tem uma bordoada feia no imã aqui, e se a gente não encontrar nada aqui dentro da água, vamos pegar o aparelho e vamos descambar o que o aparelho a gente acha daí, mas acredito que a gente tira alguma coisa por aqui, lembrando só, antes de jogar, que esse imã aqui é um imã, um modelo novo que chegou no Brasil aí, é há pouco tempo, tem recentemente, é um imã extremamente forte, muito bom mesmo, está aprovadíssimo aí, a gente conseguiu esse imã através do Rodolfo, da Fácil Negócio Importadora, inclusive vou deixar o telefone dele, que são um pessoal muito bacana, muita gente boa mesmo, trabalham certinho, entregam rápido, tem preço bom, então se você precisar de um imã para fazer pesca magnética, para fazer essas aventuras, é só você entrar no link, que vai ficar aqui no primeiro comentário fixado, ou mandar um WhatsApp nesse telefone que está aqui, ou até mesmo no site, eles estão em todas as plataformas de venda, Shopee, Mercado Livre aí, aí fica à vontade, mas é, Rodolfo da Fácil Negócio Importadora, ótimo imã aí, gente, e preço bom, ainda pensei, tomara que não caia naquela árvore, ainda bem, passou pertinho, começar pelo meio, não é bom, o certo é começar ali, mas, opa, 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 a gente não resiste, né, será que já veio alguma coisa na nossa primeira jogada? opa, grudou alguma coisa aqui, ó, olha lá, gente, você vê, ele está aparecendo ali, ó, uma baita de uma ferramenta, dá um pouquinho de trabalho para tirar, porque o imã é bom, ele não dá nada, o importante é que ele busca o que tiver lá no fundo, olha, uma baita de uma ferramenta aí, gente, ó, que espetáculo de achado aí, será que eles usavam para furar pedra, para extrair ouro? pode ser, né, uma furadeira manual antiga aí, ó, o pessoal usava, de certo, para, sei lá, furar pedra, ou até mesmo, não sei, mas está aí, às vezes fazer, é, caixaria de, de esteira, né, pode ser, várias coisas aí, o importante é que está resgatada aí a peça, um espetáculo de peça, por falar nisso, hein, agora eu vou fazer certo, vou começar por lá, e arruia, capão da embuia, o que será que vem, o que será que vai? Pensa, um lugarzinho gostoso, gente, uma sombrinha que eu vou falar para vocês, dá vontade de morar aqui, por mais que tenha tido um monte de, opa, ó, ó, esticou? Esticou? O que será que vem aí? está vindo alguma coisa, está pesadinho, ó, que vem, que vem, vem tremendo até, o que será isso aqui, hein, ah, já sei o que é, olha, tem mais nada, além de pó, e olha aqui, que espetáculo de achada, hein, gente, sabe o que é isso aqui, gente, isso aqui é um lampião, isso aqui abre, abre, olha, cheinho d'água, isso aqui é um lampião que os escravos, de certo, usavam aí para, para poder aluminar, para trabalhar dia e noite, porque, olha o relato que contaram aí, gente, esses caboclo trabalhavam a troco da comida, e diz que quando um, um causava qualquer, qualquer coisinha errada que ele fizesse ali, atrasasse o serviço, não batesse a meta dele, todos os outros não comiam, trabalhavam a troco da comida, gente, era uma escravidão mesmo, então está aí, um belo de um achado, resgatando a história, vai saber quem segurou esse lampião na mão, e, quantas noites esse lampião trabalhou aí, acho que está espanado, quantas noites esse lampiãozinho não trabalhou aí, nessa extração de ouro aí, então, está aí, mais um belo de um achado aí, resgatando a história desse lugar aí, sensacional, vamos para frente, vamos ver o que mais encontramos aí, vou jogar um pouquinho mais para cá agora, se tinha um lagarto lá, acertei ele, acho que é um galho que estava se mexendo, a correnteza está forte, porque arrastou o ímã aqui para o meio, se aqui vem ouro grudado dessa vez, ouro não gruda no ímã, mas a gente acha com o aparelho, imagina, areia com ferro, gente, vocês sabem que onde tem essa areia que pega no fundo, vocês sabem que tem ouro, escapou da mão, deve ter muito ouro aqui nesse lugar ainda, um espetáculo aí, vamos jogar de novo, uma hora nós tiramos o ouro daí, ali não deu muito certo, vamos para cá, ele deu a volta, está muito forte a correnteza, mas aqui grudou, olha a corda, está vendo a corda? Consegue pegar a corda aí, Camila? Que espetáculo, parece que quando você fez com um peixe, está vindo alguma coisa, e pesada, pesadinho, bastandinho, puxar devagarzinho, na água não pesa muito, mas como a gente já tem uma noção, de quando é um objeto maior, esse é um, esse eu afirmo para vocês, que é um objeto grande, o que será que vem aí, olha lá, se eu ia falar que parecia a ponta de um fuzil, gente, embodocou tudo aqui, e grudou forte, olha o que veio aí, para você ver com o que esse lugar tem, até que chegou, saiu a mola junto, ainda bem, quase que perdimos, ainda bem que enrolou tudo, a mola vai aqui, e a peça ia aqui, e a pessoa pegava só por cá, um maçarico aí, gente, o maçarico, a combustível, muito provável que eles usavam esse maçarico aí, para fazer a queima do ouro, eu não tenho dúvida disso, um belo do maçaricão aí, que era para fazer o derretimento de ouro, acredito eu que seja isso, que espetáculo de achado, aqui é um material de latão, por isso que ele está mais conservado, aqui já é um material de ferro, olha, um achado e tanto, eu pensei que fosse a ponteira de um fuzil, de uma metralhadora, mas na verdade não é, então, está aí, mais um sensacional de um achado, vamos dar sequência, resgatar a história desse lugar, vamos jogar mais para cá, um pouquinho agora, joga ali, porque daí deixa correr, vai indo embora a corda, está indo embora, a correnteza vai levando, é bom que já vai grudando, o que tiver para grudar, vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora, chega, então, se parou, opa, está indo embora a corda, aí, agora é para o chão, olha para você ver, aonde que saiu, jogamos aqui, só foi longe, até agora nada, opa, 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 que grudou alguma coisa aí, grudou alguma coisa ali, gente, você vê, a corda já até esticou, lá no meio, puxar mais devagarzão, agora aqui, porque grudou alguma coisa, e pesado ainda, vamos devagar, ali, olha lá, olha lá, filma lá, mostra para o pessoal, ah, mas olha, que belo achado, que belo achado, que eu vou tirar o ímã, agora aqui, não tem mais nada, olha, o que será que carregavam aqui, gente, será que era leite, ou até mesmo água potável, né, mas olha, um espetáculo de achado, né, será que é uma leiteira, gente, vocês que manjam mais dos Paranauê, aí, me diz aí, comenta aí, é uma leiteira, ou é um negócio de carregar água potável, até mesmo, para carregar as garrafinhas, com pó de ouro, né, e os escravos andavam assim, carregando ouro, para o caboclo, para o proprietário de tudo, um belo de um resgate, não sabemos o total, a história disso aqui, mas, já dá para ter uma noção, para criar um cenário na cabeça, devido ao lugar, vamos para frente, vamos ver se achamos mais alguma coisa, jogar daqui, que eu acho que, aqui estava vindo coisa melhor, eita, saiu fraco essa, hein, enrolou tudo, e aí, Vamos lá. Grudou. Pesou, pesou. Pesou pesado o negócio mesmo aí. Escapou. Opa, grudou de novo. Tirar devagarzinho agora aqui. Olha gente, olha. Olha a força que você tem que fazer. Mas tá vindo, tá vindo. Olha lá. Olha aí. O que será isso? Meu Deus do céu, olha. E agora? Duas missão. Uma saber o que é isso e a outra conseguir tirar esse imã. Ah, só pisando. Tem uma marca aqui, a 68. Será que é 1968? W... Não, é LM, ó. L, M, L, M, 68. E é um boneco, gente. Segurando uma bandeja aí, ó. Um boneco feito de peça de carro, com certeza. Acredito eu que seja, né? Uma porca de carro aí. Escrito L, M, 8, 9. Assim é 8, 9. E assim é 68. Pode ser assim, né? Porque a letra tá assim, né? Então seria L, M, 8, 9. Não sei o que significa. E nem pra que que servia isso aqui. Será? Alguma coisa que veio até com a correnteza aí rolando. Até parar aqui. Ou se é da época aí. Mas um belo de um achado aí. Vamos pra frente aí, gente. Recolher o imã, gente, que não tem mais nada aí dentro aí. Quer dizer, que pegue no imã, não. Bom, agora a gente achou que ia estar um pouco mais raso hoje, né? Se tivesse um pouco mais raso, a gente ia entrar com o aparelho. A ideia era essa. Entrar com o aparelho detector e fazer detectorismo e bateia, né? Passar a bateia ali pra gente pegar alguns pepitas, alguns pó de ouro aí, que seja. Mas não dá com essa coloração de água do jeito que tá aí. Isso aqui é clarinho, gente. Isso aqui se enxerga tudo fundo, assim. É uma lindeza só. Mas enfim, agradeço vocês aí que acompanhou essa aventura. Agora a gente vai pegar o aparelho e vamos dar uma vasculhada em toda a volta aí pra ver se encontramos alguma coisa da época aí. Só que vamos soltar no próximo vídeo, pra esse não ficar muito extenso e não ficar muito saturado aí. Senão o YouTube não manda pra ninguém os vídeos, ninguém assiste. A gente trabalha, gasta e tudo. E daí acaba que o YouTube não faz a parte dele de divulgar o nosso vídeo nem pros nossos inscritos, nem pras pessoas que estão inscritas, estão reclamando que não estão recebendo as notificações, não estão recebendo os vídeos novos. Então, vamos fazer em dois vídeos. Agradeço vocês. Até a próxima aventura, se Deus assim permitir.